Maria, Mãe de Deus, o caminho mais seguro e perfeito para chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo, Mãe Protetora, Medianeira das Graças e Senhora dos Impossíveis, Rainha Misericordiosa, Clemente e Piedosa, ó Virgem Imaculada, agradecemos a Ti que tudo fez. Te amamos de todo o coração porque és a Nossa Mãe e no fim o Vosso Imaculado Coração triunfará.